Fala galera, isso era aqui, mas é o seguinte, hoje estamos de volta com mais um vídeo de GTA e aquela parada que a gente falou no último vídeo Eu tô pegando a manha da parada, hoje a corrida chama Fire in Osiris Vambora, aí a buzina dos caras, caralho, não consigo nem fazer a intro do vídeo Aí, se eu pegar o boost fica pra trás otário Uh, fica pra trás aí seus otários, vambora aí, galera, todo mundo pegou, mano Opa Vambora Passamos um, passamos dois Se liga, opa Mano, a galera, eu já tô ligado, a galera falou, estéreo, bota pneu off-road aqui Tá, eu vou colocar É... Eu gosto do drift aqui no carro, mas a galera falou que eu perco muita velocidade com um pneu sem ser off-road, mano Eu perco muita velocidade quando eu drift, tá ligado? Quando eu, o carro sai de traseira, aí, pra corrigir isso aqui Perde muita velocidade, enquanto se eu tivesse com um pneu off-road isso não aconteceria tanto Tá, vambora Ó, segundão já A galera tá colando atrás aí, vambora, filhão Aqui é o Osiris do capeta, vambora Sendo que eu não manjo Ah, estéreo, treino Na verdade eu treinei e todos que estão jogando comigo treinaram Porque a PSN tá caindo toda hora E a gente iniciava a corrida com os 19 aqui E só sobrava 3 Então todo mundo treinou, não fui só eu Vambora Aí Agora é hora, espiralzinho ali, meio espiralzinho Show Aí Bateu, virou, é gol Vambora Show Ó, espiralzinho, fácil Pá Mano, essa coisa é muito fácil É só ir com calma E ter sorte de cair aqui, ó Na plataforma Ó, caiu Vambora GG, moleque É o primeiro aí, perdeu os backpoints Aí o cara buzinando Aí, otário Vambora, filhão Agora a concentração, hein Pá Chegou É hora de voar, mano Primeirão, que é isso Que é estéreo online, filhão Vambora A galera também falou assim Estéreo, deixa o biquinho pra frente, ó Biquinho pra frente Ah, vai tomar, né Só quando É só comigo que acontece isso Vai, vira Segundão Segundão é pode Vambora Segundão é pode Terceiro também Vambora Mas quero ver pegar no asfalto Vai Agora vamos ver se eu Domino aqui mesmo Ó, freou Fica pra trás aí, ô otário Quero ver pegar eu aqui, filhão Aí Lá em cima eu não falo nada Agora aqui Mestre Vambora Chegou junto Virou Uh Ah, mano Não jogou pra frente Por isso, mano Primeira volta eu bati ali Jogou pra frente Agora jogou pro lado Como é que pode isso aí, ó Vambora, filhão Cuidado aí Tomara que você se foda Vai, ô otário Vai, ô otário Fica pra trás Que é isso, mano Caramba Eu tenho que parar de falar as coisas Parece que eu vou adivinho Vambora Chegar no cara Ah, mano Bora Bora estéreo Bora estéreo Terceirinha Show Terceirinha Show Se fazer de primeira Eu não falo nada, hein Bora Drift, mano Mano Próximo vídeo Pneu de off-road Já, mano Eu tô com o pneu que vem Osiris Do padrão Não tô nem com Nenhuma roda esporte Nem nada Tô com o padrãozão, mano Tem que mudar isso aqui Galera já me avisou Dez vezes Eu não mudo Aí, ó Tem um cara aqui Será que é o primeiro? Ou é o último? É o último Ai Virou Bateu Vai, 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 vai Inicia Vambora Pra fechar Sexto colocado, mano Porra Tomara que todo mundo erre também Vambora Pode, pode, pode Até três tá bom Vem, show Virou Já tô em quinto Bora, bora Opa Agora em sexto Agora em quinto Agora em quarto Agora vambora Vambora Mais um, mais um só Mais um só Mais um só Foi Toma Demorou Terceirão Terceirão é nóis Vambora Aí Virou Bateu Chutou É gol Pá, segundão É nóis, filhão O primeiro tá lá na frente Ó, caindo agora Tá caindo agora Tomara que ele bata, mano Vambora Segundão Vai, vai Bate, 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 bate A gente tem que cair na moral aqui Um pouquinho pra frente Pau Foi Ah, terminou Tomar no cu Galera Ó Tô melhorando, hein Tô melhorando Galera, seguinte Tô melhorando aqui Tamo em busca Muito obrigado pelas dicas Sempre Vocês são foda pra caramba É Eu tô evoluindo cada vez mais no GTA Cada vez a gente vai pegando corridas mais difíceis Essa aqui foi fácil Mas pra treinar o primeiro Espiral Eu ainda não fiz corrida espiral Já fiz All Ride Já fiz Loop Mais espiral Esse meio espiral aqui Acho que Que deu pra ter uma ideia De como Tomar um carro tirante Tá Vambora então Até o próximo vídeo De corrida de GTA Tamo junto E Um beijo no coração de vocês E até pra ninguém Pode ou é nóis Valeu Falou